Com Tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão, segura bem a minha, e mais e mais unido a Ti, Jesus, ó, traz-me em mim, que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo, nada temerei, e se chegar à beira deste rio, que Tu com mim quiseste atravessar, Com Tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo, da onde eu goze, Teu eterno amor.